Bom, para quem não tem ainda o canal... Bom, para quem não tem ainda... Vamos brincar um pouquinho. Vamos lá. O cara tem que estar colando lá para acertar. Vamos lá. Ah, estou acertando só 25. Esse aqui já não vai... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só colocar a máquina fotográfica porque vai que eu vejo um animal. Eu quero tirar a foto dele. Vamos lá. 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 Aqui provavelmente pega bastante Eu espero né Porque há duas horas atrás a gente não encontrou nada Deixa eu ver vocês Deixa eu ver A primeira pegada aqui Vamos ver o que é É o veado moro Não é veado calda branca Aqui O que é que você quer? O que é que você quer? Cogunel É só uma ponta também Outro só uma ponta Hum Tem coiote aqui perto Outro É só uma ponta também O que é que você quer? O que é que você quer? A coiote A coiote Ele te vê a 300 metros Mas Não dá para matar coiote vocês andando não. O coiote é desconfiado e a gente vê de longe. Tem que ser isolado. Veado pode ser vermelho ou preto. Para você ter noção, quando você entra no menu principal do The Hunter, você vai na loja. Você sempre vai na loja, você vai na arma que está e lá tem uma lista inteira do que a munição pode matar e não pode matar. Aí tipo, estou com o riflo 243, mora que eu quero que eu possa matar. Essa pegada que a gente quer. Os únicos animais que não dão ponto é veado fêmea, alce fêmea, elf fêmea, mas outras espécies de fêmea dão ponto. O paizão fica lá para frente, lá para frente na área aberta, campo aberta. Não, não, não. Deixa eu ver aqui ó, o paizão. Ah, vou desenhar no mapa aqui. Desenhar no mapa aí ó, onde o paizão gosta de ficar. Já chamei um pouco, pouco respondeu. Vamos descer, vamos descer, vamos descer aqui ó, esse campo aberto aqui ó. Vem um caminhando normal, não corro. Vem um caminhando normal, agachado vai demorar muito. Não, acho que nem precisa porque tu vai ficar dentro da barraca. Eu que precisava, porque acabou né, mas... Mas espero que eu saia como o Flávio a gente. Entra na barraca aí vocês. Vamos tirar uma foto aí de vocês na jaula. Tô vendo o porco. Tá vindo. Só não tô com o binóquio para saber se é fêmea ou macho. Parou. É fêmea, 165kg. 135kg. Parou. 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 Tá com bala preta, né? Não, não tira a bala não. É bala preta, esquece disso não. Deixa ele chegar perto. Quando estiver perto, eu digo. A gente nem tá contra nem a favor do vento, então nosso cheiro não vai tá indo pra aí. Depois eu vou equipar a torre, cara, porque a barraca, a barraca é boa porque ela te deixa invisível. E ela é prática. A torre não é mais... Demora um pouco. Ó, tô vendo aqui. Deixa eu vir. Não é óbvio. Tira o dedo do gatilho, relaxa. Calma aí. Tu não mira na cabeça. Certa mirar no meio do corpo, ou se ele ficar de frente, tenta atirar no meio. No meio do corpo, cara. Não, cara. Busca mais ou menos de órgão vital. Tu não pode atirar na cabeça, que não é jogo de FPS, que não... Headshot não conta nesse tipo de jogo. Tem que ser nos órgãos. E se ele manda, tá a pata ali? Na pata dianteira, bem no meio, em cima, assim, como se fosse com o ombro, com o osso. Fica o pulmão, coração. Quando tu confirma... Não, eu tava ali no meio da mata. Quando tu confirma um animal, te dá o raio-x do animal. Nesse raio-x, tu consegue saber onde tá cada órgão. Então, tu memoriza pra no próximo animal, tu saber onde tem que atirar. Ih, tem meio que o bicho esquerdo aqui. Eu tô vendo o porco, tô vendo o porco. Tá ouvindo? É um veado mula. Lá do outro lado. Ó, se ele parar, o porco... Se o porco parar, tu pode atirar. Ele tá numa posição muito boa. Deixa ele parar. Ele tá numa posição... Ó aí. Atira no meio. Boa! Que tiro é esse, meu compadre? Caralho, que tiro bonito. Vai lá confirmar. Aí, é isso sim, hein? É que paciência, deixa o animal vir aqui e tu... Agora vamos pegar outro. Ah, eu mandava tu ficar ajoelhado do lado dele, vamos tirar uma foto. Vamos fazer assim, quando cada um matou o animal, vocês ficam do lado dos seus animais. Vamos tirar uma foto. A vértebra lejou, ele cai na hora. É porque fica alagando pra ele, de bem em quando é assim, acontece. Ah, quando vocês mataram o animal... É porque essa barraca, ela te deixa praticamente quase invisível, o animal. Ele chega perto e não foge. Ah, o diabo tá correndo. Ah, era fêmea, era fêmea. Quando vocês mataram o animal, vocês ficam ajoelhados do lado pra me tirar uma foto. Pra me juntar as fotos e fazer um vídeo. Ah, era bom a gente subir por aqui agora. Gato cada branco, gato cítico, essas coisas. O viado do sítio encontra muito na parte do gelo. Não? Não no gelo, é a primeira cabana. Na hora que desce a cabana, ali é o espaço dele. Aqui é muito difícil encontrar o viado de calda branca. Aqui é mais que por causa dos porcos. Verdade. É lá na esquerda, no primeiro mapa. Só a calda branca lá. Vamos subir naquela torre ali, ó. Onde as pessoas amarram o porco. Bora. Ó, pegada de porco, ó. Pegada de porco. Ele tava vindo, só que fugiu com o tiro. Aí, é melhor a gente chamar mesmo aqui. Likes, likes, likes. Olha ali, olha o viado. Ah, é o mula. É o fêmea. Tirei mão de peito sem querer. Não, é o viado mula, cara. Tirei mão de peito sem querer. Olha ali, ó, fazzão. Deixa eu ver aqui. Não, cachorro, tá mais perto. Tem que ser chumbo vermelho. Oh, verde. Eu vou pegar aquele ali, ó, que tá ali deitado. Não vai contar nada, só troféu. Só se ele estiver voando, aí ele vale ponto. E aí, ó, que tá ali? E aí, ó. E aí, ó. o outro cara, o mato renderizou, o mato renderiza, nem vejo, matou, 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 o meu morreu na hora, tem um esquivoa, e ganhei ponto, caraca, ganhei ponto, ó, e caiu, o outro cara, ganhei ponto velho, nem acredito, primeira vez que eu ganhei ponto com, eu sou só, 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 Uma barraca ou uma torre? Uma barraca. Uma barraca. É, então tá bom. Tem mais fazão por aqui. Vou pegar, já que vocês estão pegando um pouco. O irmão vai fazer esses três. Vem, vem. Tu tá vendo três? Eu vi, mas o mapa renderizou e eu não tô vendo mais. Ah, tô vendo. Ah, tomar não. Mata ele, se tu quiser. Caraca, acertei no pescoço. Que horas eu vou ensinar mais antes de mim? Que já, claro que há um gorão Que degustou e apanhado por aqui. Dega, dag czyve-se, Que-teu v 2018! Desenë, desengヒLHA, que poucenthou recebida, Nam-se e carlungu virulah? Que inす Smash傷, Cños, menti! Deem-se chamo. O que é bom? Tá, vamos subir aqui na torre. Como a gente atirou muito, quer dizer, tu deu um disparo, acho difícil ver um animal. Mas a gente fica aqui. Dá sim, cara. Tu tem que estar na base. Não, não precisa nem estar na base. Tu tem um slot, tu tem onde botar as armas. Embaixo tem um slot onde tu pode jogar as outras munições lá. Os outros tipos de munição. É só tu toda hora apertar o uso de inventário e jogar a munição que tu quer no lugar da outra. Tem que botar a munição na mochila. Na mochila e vim. Aí tu quiser ver o animal, tu vai e troca. Cadê? Ah, tô vendo lá na frente. Ah, mas tá longe. Não vou não. Não tem nenhum nome. Não tem nenhum nome. No dia que tiver pra caçar bisão, cara, bisão é muito bom, cara. Dá ponto, tu mata mais de 20, tu mata mais de 30. O animal tem alta. O animal tem uma petação. O animal tem duas quinta pera que não troca. Eu tô percebendo. Eu percebi isso aí. Não sei. Não sei. Deu. É porque às vezes repete, mas tem dia que dá um animal muito bom. Teve uma vez que deu visão. Uma vez. O amigo eu não tinha, aí eu mandei ele lá. Aí a gente foi pro mapa do Bisão, a gente matou muito, quase 10 mil pontos. Lá não falta Bisão, Bisão e Alça. Lá não falta 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 Bisão e Alça. A primeira vez que eu morri com um porco foi ontem. Fiquei puto porque pensei que ele estava cagando. Ele fez um zoado e pensei que ele estava cagando. Eu fiquei pistola. Fiquei puto. Fiquei puto. Fiquei. 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 Eu estou esperando bater pelo menos 50 inscritos para poder fazer confecção. Eu gostava de fazer valendo 50 reais na Steam para poder comprar quem gosta de jogar derrota. 50, 20. A mãe daí tem que ter feito para o cara de ficar com baixo. Não, cara, não é nem isso também. Tem que ser um animal, um animal livre para o cara. E também um animal que não seja fácil demais. E o campo de ponto é tipo quem chegar a 10 mil, 20 mil pontos e tal, primeiro. Olha lá na água, perto da água, não te disse? Vai entrar agora. Vamos... vamos... vamos ficar onde, cara? Ah, vamos ficar aqui embaixo, ó. Vem devagar, porque se não tu cair, tu se machuca. Vamos lá, vamos fazer o exemplo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. um ponto. Também que tá bom demais. Bora! Lá vem ele. Lá vem ele. Entra, entra. É um pouco macho. Caraca, isso é pesado, hein? Quase 200 quilos. É só ele que tá ali. É um pouco macho. É um pouco macho. Lá vem ele. Deixa eu ver quantos metros ele tá. Tá mais ou menos 100 metros. Não, cara, não é o rifle, não. Ih, tem outro ali na água. Vixe, Maria. Tá, eu mato esse primeiro e tu mato o que vem ali na água. É, eu mato o que vem da água. É, tipo, vê um monte de animal desperdiçar e deixar ele chegar perto. O arco dá, pô. Dá pra chegar longe, né? Porque eu não quero que ele corra. Porque eu odeio correr atrás de animal que não tá completamente morto. Tô chegando. Bonitinho na hora. Acertei, tipo, vértebra, pulmões, estômago. Agora vamos esperar o teu. Ah, tu tem que ficar aqui, ó. Porque ele vem dali. Então... É, mas tu equipa todas as balas disponíveis no teu inventário aí, na tua mochila. Aí tu não precisa mais ficar voltando toda vez na base. Bota a munição... É, bota todas as pretas disponíveis e todas as verdes disponíveis. Pra não ter que ficar toda hora voltando. Cadê o corpo? Tá vendo? A minha... minha flecha tá... ganhando nível. Quando tu compra uma arma nova, ela fica tremendo muito e tal. Quando tu usa muito ela, ela ganha estabilidade e tal. É mais fácil. É, mas deve ser fêmea. É, por ali, ó. A gente gritou aqui por cima. O porco, ele é... é indeciso. Ele tá aqui na tua frente e ele dá a volta por trás e aí por trás. Tem que ficar de olho, porque esse porco chega perto demais e ele notar que é uma barraca e ele corre. Tá aqui, ó. Muito lindo. Opa! Tá vindo por baixo, hein. Mais ou menos ali na bola Tira o riff Ai cara, se esse viado correr, espota o porco Sai do meio, sai do meio, sai do meio Souza Sai Souza, sai do meio Poxa, não posso deixar esse viado espotar o porco Eu não queria tirar no viado não, né, mas pra não espotar o porco, vai pra frente Ah velho, tem outro viado, caramba Pô, foi tu que tava chamando o viado ou Souza? Passa direto, passa direto, vai porra Passa direto Não usa chamar de viado não, cara, porque aí vai... A gente já tá com um animal na mira Vou chamar outro animal Agora não sei se o porco foi embora Foi não, foi não, tá aqui ainda Opa, tá aqui perto já, ó Eu vou tentar você colocar o carro aqui, mano Deu ir mais rápido Não, o carro só quem pode dirigir sou eu Tá vendo, Souza? Tô vendo, tô vendo, Souza Tô vendo Deixa ele parar, deixa ele parar Ela tá no meio do meu irmão Aí Parou, vou atirar Parou, vou atirar Ixi, Mariel errou Ele começou a andar, esperou demais Eu vou atirar Eu vou atirar Eu vou atirar com o porco É, eu vou atirar com o porco Eu vou atirar com o porco ali Eu vou atirar com o porco ali Eu acertei por mão esquerda, no meu lado, pulmão esquerda Eu vou atirar com o porco ali Teve empunia Com o meu amado Um peito O que é isso? Não é dinheiro, Paulo. Tu quer ganhar dinheiro, tu tem que ativar a missão. Tem missão de viado, tem missão de pôr. Tipo, tu tem que localizar fezes, pegada, aí tu ganha GMS. GMS, tu ganha no máximo 200 mil GMS. Aí tu pode comprar spray, pode comprar desodorante, odor, essas coisas. Tu quer ganhar dinheiro, faz competição. Competição do single play, competição de porco, caçar o maior porco, caçar o porco mais pesado. Aí tu ganha dinheiro de verdade. Só que tu tem que ficar entre primeiro, segundo e terceiro lugar. Ó, demorou demais, cara, não tira. Intestino, cara, é o pior tipo que existe. Se tu acerta o animal no intestino, pode esquecer que daqui a meia hora ele morre. É, rastreador de álcool. Se duvidar, eu acho que até tem na loja. Deixa eu ver aqui, munição. Munição 7mm, munição HMR. Ah, tem não na loja, não inventaram ainda não. Não, não inventaram ainda não. É, derrante praio? Ah, sei lá. Porque dinossauro só não derrante praio. Eu acho que é isso mesmo. Eu, eu, eu não, eu tinha vontade de jogar. Eu tinha vontade de jogar. Eu tinha vontade de ter derrante praio. É tipo, tu, 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 tu tem que achar pedaço de coisa, fazer a flecha e tal. É, mas o cachorro, ele só localiza se tiver rastro de sangue ou se o rastro, tipo esse aqui. Eu posso até tentar. Ah, achei. Ah, achei. Ai, como ele tem que querer. Tá morto. Confirme que tem que querer. O pessoal não ganhou o valor de abate porque ele não morreu logo. Nem morreu com seguros. Ele fugiu, sofreu. E tem outro, tem outro. E aí... Vamos subir ali ó. Vamos pegar a carne. Ó, o cara tá lá na base ainda. Olha só. Esse é o meu chamado, olha aqui. Esse é o meu chamado, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Deixa eu ver se é uma coisa ligeira o barco. Deixa eu ver se é uma coisa ligeira o barco. Deixa eu ver se é uma coisa ligeira o barco. chegar a 50 inscritos eu vou fazer a primeira confecção entre nós tem que ter pelo menos 4 pessoas fora eu vai acabar com o telefone vamos nossa miniatura antes atualizado porque minha internet está aí vamos continuar quando tu vai criar conta na twitch conta na twitch quando tu vai começar a fazer live cara nem sei eu nem sei mexer na twitch eu fazia mas me esqueci como é que mexe na twitch mas eu quero tentar já nesse sábado vou passar a noite vendo como é que eu vou fazer sábado eu já quero estar fazendo a primeira live lá nossa, aquela pedra igual tinha uma pedra igual por exemplo aqui nesse mapa aqui nessa área bem aqui a barraca não dá porque a gente se escapinha alto aqui mas já a torre daria a torre tu vê o animal de longe tu vê o animal dentro dessas plantas aqui não dá pra subir nessa torre aqui essa aqui é torre de eletricidade a partir disso não não eu não sei por que que eu ficar mal porque eu não tenho nada então eu tenho alguma coisa Vamos aqui. Vamos pra ver, ó. Pô, não chama o viado não, cara, porque naquela hora já apareceu dois viados e um porco. Aí complica... Olha o bicho pulando aí no seu pé, hein, velho? Olha o bicho subindo ali. É fazão. Tem papo? Vai, entra aí, entra, entra na barraca ligeira. Correndo um pouco daqui, ó. Entra, entra, entra. Ô, 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 Gustavo, vai logo. O Gustavo tá apunhando pra entrar. O macho tá um pouco, tô vendo daqui. Também, Pedro. Só não sei se é macho, é fêmea, pode ter certeza. O que é que vai atirar de vocês dois? O que é que vai atirar de vocês dois? Não, o povo tá um pouco. Vai, Gustavo, mas na vez ele tá comendo espanto? É. É justo. Acho que amanhã... Acho que na... amanhã... Acho que na buit eu vou fazer com... com... não sei qual é. Tá vendo, foi curado. Tá vendo, foi curado? Vai atrás do mato. Tô vendo ele dentro. Tá mais ou menos lá pra uns 200 metros, 240. Tô vendo ele. Tá longe o bichão, viu? Tá lá saindo, tá caminhando. Tá parado, na verdade. Queno. Cô me jando. Tá vendo, ficou? Tem o que eu vejo no R2, né? Esse aqui eu tenho uma poteca, esse aqui o Lé. Desceu uma beirinha aí. Vamos aí. Tá onde o bichão? Ah, tô vendo. Vamos ver o que é que ele é. É um macho, 170 a 205 kg. Esse bicho é pesado. Esse aqui tem que ser um tiro bem dado, porque senão ele foge. É uma coisa, espera o bicho parar quando tinha ele aqui pertinho e só lambida nele. Vem, meu filho. Vem. E para, demora. E daí é fácil. Pô, velho, tô me chamando. Toma aí, cara. Toma aí, velho. Vem esse confeto que eu tô chamando. Toma aquele velho. É assim mesmo, ele demora. Ele ainda vai parar mais uma vez ainda. E para, come um capim, faz um horário de almoço. Mano. Mas porque tu não viu como é o veado mula e o veado... Pô, ele tá bem diferente pra mim, velho. Tá, pô, peraí. Não, mas nada não. É só tu atirar no sentido da nuca dele. Tu tenta ver assim o trajeto da bala. Tu mira como se a bala fosse atravessar a nuca, pegar um órgão dentro e outro órgão. É só tu imaginar onde tá cada órgão. Numa posição que tu vai pegar vários órgão. Calma. Bala preta. Tá vendo ele, né? Na hora que ele parar, tu já pode atirar. É mesmo que dizer. Ele não parou, mas é mesmo que dizer. Olha, olha. Agora vai atrás. Tu não esperou ele parar. Acertou? Acho que não. Também não sei, cara. Ele não esperou o animal parar. O cara... Quase que atirar, não adianta. Espingarda não pega daí. Aqui eu vi uma terra subindo ali, eu acho que... Cara, espera parar. É simples. Faz que nem a primeira vez. Espera parar. Não adianta atirar. Tu só mata com o bicho andando se tu já saber onde é que é o órgão principal e tu matar. Aí tu moscou já. Aí ele não se adorou, não. Vai, Gustavo. Vai atrás do animal, vai. Vai atrás do animal. Deve ter acertado e a hora que tem que procurar ele até... Eu tenho certeza que foi o intestino. Mas não tem nem sangue, né? Ah, então errou. Tá vendo? O animal soltou merda aqui, velho. Ele se cagou, mas não soltou sangue. É, realmente levou o Sousa. Não acertou, não. Caralho, velho. Bicho pesadão. 205 quilos. Ia ganhar muito pra caralho. Mas se ele tivesse acertado, já não ia ganhar tanto, porque o animal correu. Ia ganhar se ele tivesse matado de primeira. Deixa eu ver o que mais vai.